As aulas presenciais na UFAC, a Universidade Federal do Acre, voltam nesta segunda-feira. Com isso, a RB Trans anunciou também o retorno de linhas que ligam vários bairros da capital ao terminal da Universidade. Foi no ar! Enfim, movimento pelos corredores do campus da Universidade Federal do Acre. Por enquanto, é o pessoal da manutenção e da limpeza, mas na segunda-feira, essas salas serão abertas e a UFAC vai receber mais de 8 mil alunos. Em 2020, as aulas duraram apenas duas semanas. A pandemia chegou e a Universidade suspendeu as atividades. No ano passado, algumas aulas estavam sendo ministradas de forma remota. Agora, todos voltam para a sala de aula. O campus tem passado por adaptações em todas as suas instalações. A nossa maior ansiedade é com relação ao restaurante universitário e, a partir de segunda-feira, ele vai estar pronto para estar operando 100%. Até o restaurante universitário voltará a abrir. Sem recursos, a reitoria ameaçava deixar as portas fechadas. A novidade é que a refeição continuará o mesmo valor, um real. A RB Trans anunciou o retorno da linha, que interliga o bairro Xavier Maia ao UFAC. Em outras rotas, como a que passa pela Avenida Ceará, o número de veículos será ampliado. O sindicato colocou mais atendentes na sala que fica no campus, para os estudantes que buscam tirar a carteira para a compra do passe escolar.